galera criatório super saia na área galera galera tá aí presente aí a franga vinda do é da cocheira capa amarela né juntamente com o estúdio os mercenários o nosso amigo aí doutor estalando de brito é um foi um presente de doutor estalando né galera veio das duas cocheiras aí mas foi um presente doutor estalando o galo tá ali querendo querendo na carreira nela chegou hoje né chegou era de tardezinha para de noite e eu coloquei ela na na no piquete separado né e tá aí ó a plaquinha deixa eu ver se ela e deixou não galera deixou não ao galo ao galo querendo cortejar ela já então é isso galera ela é um porte médio ela não é uma galinha de porte grande galera mas é uma franga muito linda a genética vocês viram aí no vídeo vocês viram aí no vídeo anterior é ela tá aí ó cortejando ela eu acho que ela vai para o primeiro do que a vai para o primeiro do que a franga que ela já é uma galinha feita eu acho né é doutor estalando vai tá falando aí muito bonita 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 de pena uma cor bonita é e é isso galera só tem agradecer aí é a doutor estalando a cocheira capa amarela ao estúdio os mercenários da Bahia vai tá passando aí o contato deles aí eu vou tá colocando na descrição desse vídeo e na no primeiro comentário aqui tá a linha mercenária zinha lá ó essa daí é é tupete ela do r11 e aqui tá a nova inquilina né aí eu coloquei o nome dela de mercenária zinha mercenária zinha bonita de verdade nossa mercenária zinha a capa simples de tudo do jeito que é a casa do sardinha do jeito que é o é a vida do sardinha e ela não deixa eu pegar ela se não mostrava mostrava a plaquinha galera mas a plaquinha dá para ver daqui peraí eu vou tentar dar um zoom para mostrar a plaquinha ó ó ó lá ó não sei se tem um nome não sei se tem um nome na plaquinha não é nem o nome é a sigla galera ó é porque ela chegou meio assustada e toda galinha chega né galera então é isso né tá ela aqui tá o que é pronto tudo r11 aqui então é isso galera que importa é a gente voltar a criação começar a criação de novo devagarzinho a gente vai tendo condições de dar uma dá uma condições boas para eles né então é isso tamo junto e misturado meu galo